Bonitaço, domingo, dia 2, dia 2 de outubro de 2022, dois patinhos na lagoa. Falar em dois patinhos na lagoa, será que lá no Brasil diz a eleição hoje? Será que vai dar dois patinhos na lagoa? É, rapaz, mas depende, depende do povo. Pois é, no Brasil hoje tem eleição, né? Eleição, eleição, votação e também comunicando que mudou o horário, né? Estamos em horário novo, agora Paraguai e Brasil estão no mesmo horário, né? Agora 14 horas e 10, 14 horas e 10, estamos chegando sem estresse e infeliz a cabeça e os pés, né? Um fala estresse, o outro fala estresse e lá vai, né? Então, 2 de outubro de 2022, cambiamos o horário aí nessa noite, adiantamos uma hora agora, estamos em empate aí. Paraguai e Brasil, mesmo horário, né? Mesmo horário. 14 e 10 no Paraguai e 14 e 10 no Brasil também. E lá no Brasil tem eleição hoje, né? Vamos saber quem ganha lá, os dois mais fortes, Bolsonaro e Lula, né? Aí tem, eu acho que os deputados também, os senadores, uma coisa assim, né? É eleição, é primeiro turno, é primeiro turno, né? Então, ganha quem ganha, né? O povo tem que saber votar, né? Para depois não reclamar. E Deus na frente, Deus em primeiro lugar, né? Deus em primeiro lugar, né? Deus acima de todos nós, né? Não existe, né? Maior do que o Criador, né? Obrigado, nosso Senhor Jesus Cristo. Domingo lindasso, bonitasso a todos, nosso abraço. Domingo 2 de outubro, dia do Senhor, né? Domingo, dia do Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo, que nos abençoe sempre e nos proteja nessa caminhada, nessa vida terrenal, nessa vida terena, que não é nada fácil para ninguém, né? Mas você que está ouvindo a Rádio Luz, 100,5, uma rádio com sentimento, um abraço ao parco, o padre Dario Brito, ao presidente Deus, o grande Deus, Rádio Luz, 100,5, uma rádio com sentimento. E nós vamos com o programa do Domingo Legal ir até às sete da noite, né? Até às dezenove horas. Depois nós temos a transmissão da Santa Miss diretamente da Igreja Matriz. Então fique ligado conosco. Vamos agradecendo a Deus, já agradecendo, né? Nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecer os apoiadores culturais, Rádio Luz, Santa Rita Câmbios, Dinâmica Freteria, Juliana Modas, pelo Cria Contraste, Extin Leste, Comercial Consen, Agro Consen, Mercado Confiança, João Ferreira, Tramitação e Documentos, Biosaúde, Agroímpria S.A., Luiz Repuestos, Transporte Juca, Ceteria José, Comunidade Esquina Gaúcha, Santo Antônio de Pádua, Gráfica Express, Casa das Cortinas, pelo Cria ML, Gmotos, com o padre Gilmar e com a Manoêmia, um abraço a toda a família, Gmotos, MTD Refrigeração. Agradecendo também Donbona Concept, Instituto São Miguel, Casa da Lavoura, Caace, Flaro Sistema, também em nome de Grupo Fênix, Zimmer, Mercufel, Lubribraz, Molinos Ardeiros de Itália, CDP Muebles, Fermaco, Base S.A., Frimar, Refrinar, Cooperativa Colônia Unidas, também em nome de Agro Iaconda ã, S.A., Agro Iaconda ã, Metalúrgica Evidoria Santa Rita, Colofil e Inges Mil. Nossos agradecimentos aqui também para Distribuidora Top no bairro Europarque Santa Rita, Sr. Edson Matos e equipe, Distribuidora Top S.A. Agradecer também Los Hermanos, Área Condicionado, Ruta Cesto, Praxão Achuto, Santa Rita, Los Hermanos, Área Condicionado, também estaremos falando aqui nessa tarde, domingueira, 2 de outubro, de Agro Zimmer S.A., Agro Zimmerman, aqui de Santa Rita, perto aí da mobilidade, lá de baixo ali, da Compu Centro Informático, Agro Zimmer S.A., um abraço, Valderino, Dona Sone e toda a equipe, também, Carpinteria e Mármore Impacto Muebles, Impacto Muebles, beleza, durabilidade e satisfação, com o nosso amigo Wanderlei, Cristiano Feiden, do Departamento de Vendas. Vamos trazendo aqui, ah, lembrando que ontem, dia 1º de outubro, ontem também completou 30 anos, é, ontem completou 30 anos da morte de Aladim, da dupla lã e Aladim, vamos recordar aqui no programa de hoje aqui, né? E vamos ver aqui a previsão do tempo pronóstico? Como vai o tempo? E a temperatura? Isso, vamos lá, vamos saber como vai a previsão, o pronóstico, aqui pela Rádio Luz, deixa eu ver aqui, onde é que está aqui, onde temos aqui, bem rapidinho aqui, é, a previsão do tempo, tempo Santa Rita, vamos dar uma olhada aqui, opa, vamos rapidinho aqui, é, vamos fazer o seguinte, vamos trazer aqui Alain e Aladim, né? É, para iniciar o programa, e na sequência nós já vemos aí a previsão do tempo pronóstico, né? O, o maior sucesso de Alain e Aladim, na verdade foi, só liguei para dizer que te amo, né? Dois passarinhos, vamos lá com dois passarinhos, para matar a saudade, Alain e Aladim, dois passarinhos, recordando o grande sucesso desta dupla sertaneja inesquecível. no instante em que você me deixa, toda tristeza chega ao fim, uma fogueira acesa, ardendo e queimando dentro de mim, diz que eu sou o seu amor, e meu amor você é, que encontrei meu destino, e que sou tudo o que você quer. E quando você me abraça, eu de mais nada preciso, se acaso você se afasta, até me falta o ar que respiro, porque ele tem meu amor, e meu amor você tem, eu não consigo ficar, nem ao menos sonhar, e amá-lo talvez. Somos dois grandes amigos, essa é a nossa verdade, e para nós o respeito, é o segredo da nossa amizade. Nós somos dois passarinhos, se um precisa o outro consola, sempre trocando carinhos, juntinhos no fundo da nossa ganhola. Nós somos dois passarinhos, se um precisa o outro consola, sempre trocando carinhos, juntinhos no fundo da nossa ganhola. Somos dois grandes amigos, essa é a nossa verdade, e para nós o respeito, é o segredo da nossa amizade. Nós somos dois passarinhos, se um precisa o outro consola, sempre trocando carinhos, juntinhos no fundo da nossa ganhola. Nós somos dois passarinhos, se um precisa o outro consola, sempre trocando carinhos, juntinhos no fundo da nossa ganhola. A notícia de que o cantor sertanejo José Nascimento Cardoso, o Aladim da dupla Alain e Aladim, teria sido enterrado vivo, é, há muitos anos, motivo de grande especulação, na cidade de Mogi das Cruzes, em São Paulo. Hoje vamos saber um pouco mais dessa história, lembrando que os links para as notícias citadas aqui, estão na descrição do vídeo. Então, já deixe seu joinha, e confira se você ainda está inscrito no canal. Vamos lá. A dupla Alain e Aladim se reuniu por acaso. Antes da formação da dupla, no início dos anos 70, Edmilson Fernandes Machado, o Alain, trabalhava como torneiro mecânico, enquanto José Nascimento, o Aladim, já buscavam a carreira musical. Nessa busca, ele acabou ficando amigo da dupla João Mineiro e Marciano, chegando a tocar com eles por quatro anos. Edmilson e José se conheceram em um concurso de música. Na ocasião, Aladim convidou Alain para cantar com ele, e assim formaram a dupla. No início, no ano de 1976, eles tocavam músicas de outros artistas, e também músicas próprias, mesmo que elas ainda não estivessem registradas. O primeiro LP veio em 1981, pela gravadora CBS, com o contrato conseguido com a ajuda do Marciano. Em seguida, a gravadora parou de investir em sertanejo, e a dupla ficou sem gravadora. Mas, novamente, com a ajuda do cantor sertanejo Marciano, a dupla conseguiu um contrato com a gravadora Copacabana, e ficaram nela até o último disco. Alain e Aladim gravaram dezenas de sucessos durante os anos 80 e início dos anos 90. Os sucessos explodiram com músicas como Parabéns Amor, Dois Passarinhos, Para Poder Voltar Aqui, Inimigo do Peito, Te Amo Coração, Aprendiz do Amor, e muitos outros. No ano de 1987, lançaram o álbum Alain e Aladim, que vendeu um milhão de cópias e os consagrou em todo o Brasil. O LP inclui a faixa Liguei Pra Dizer Que Te Amo, o maior sucesso da carreira da dupla. Em 1991, a dupla lançou o último álbum com a formação original. A canção Remédio ou Veneno foi o maior sucesso do disco e sua última música mais conhecida. A formação original da dupla terminou em 1º de outubro de 1992 com o falecimento de Aladim, vítima de uma parada cardíaca enquanto passava por uma cirurgia nos dentes. E foi aí que começou toda a confusão. Logo após sua morte, surgiram fortes rumores de que o cantor teria sido enterrado vivo devido a arranhões que teriam sido encontrados no caixão durante uma exumação. Os fãs da dupla e outros moradores da cidade de Mogi das Cruzes alegam que o cantor sertanejo tinha catalepsia, uma doença rara em que o paciente fica totalmente paralisado, com a respiração e os batimentos cardíacos diminuídos, mas tão diminuídos que a pessoa pode ser dada como morta e acordar depois de algumas horas. O cantor foi enterrado no cemitério da Saudade, na Vila Lavinia, em Mogi das Cruzes. E os boatos dizem que, por motivos sigilosos, a família de Aladim teria pedido a exumação do corpo do cantor e que ele teria sido encontrado de bruxos, com as unhas cheias de farpas de madeira e a tampa do caixão bastante arranhada. Aladim morreu por insuficiência respiratória quando tentava sair do caixão lacrado. No entanto, o administrador do cemitério da Saudade já afirmou mais de uma vez que a história é falsa. Ele disse, O túmulo de Aladim nunca foi aberto. Ele morreu por complicações médicas. A família do cantor nunca se manifestou sobre o assunto, o que alimenta ainda mais a imaginação dos fãs. Então, em qual dessas histórias você acredita? Deixe aí nos comentários para a gente saber. Depois da partida de Aladim, Alan teve outros parceiros substituindo o Aladim original. E ele segue por aí, gravando, fazendo shows e levando boa música por onde quer que passe. Aí vamos com mais música, mais música aqui do Alain Aladim, né? Música Bonita, a história de Alain, de Aladim aqui no programa de Adair Garcia. Vamos lá, vamos lá. Cadê Alain Aladim? Vamos lá, Alain Aladim. Canta para nós, Alain Aladim. A música Castelo de Algodão. Castelo de Algodão, Alain Aladim. Alô, criançada. Vamos lá, criançada. Lá no meu país tem um castelo Todo coberto de algodão Minha princesa quando dorme Põe a mão no coração Lá no meu país tem um castelo Todo coberto de algodão Minha princesa quando dorme Põe a mão no coração João de Barulé João de Barulé é construtor Pica-Pau é um grande Marçaneiro Marçaneiro Tem um galo grande Esportador Que não atrasa e perde No fuleiro Lá no meu país tem um castelo Todo coberto de algodão Minha princesa quando dorme Põe a mão no coração Lá no meu país tem um castelo Lá no meu país tem um castelo Todo coberto de algodão Minha princesa quando dorme Põe a mão no coração Boneca de pano Boneca de pano Lá no meu país tem um castelo Dá ovelha até seu cobertor A bruxa vira fada e não faz medo E o papagaio é o professor Lá no meu país tem um castelo Todo coberto de algodão Minha princesa quando dorme Põe a mão no coração Lá no meu país tem um castelo Todo coberto de algodão Minha princesa quando dorme Põe a mão no coração Lá no meu país tem um castelo Todo coberto de algodão Minha princesa quando dorme Põe a mão no coração Lá no meu país tem um castelo Todo coberto de algodão Minha princesa quando dorme Põe a mão no coração Lá no meu país tem um castelo Todo coberto de algodão Castelo de algodão A dois graus A dois graus Sucesso Quase um ano te espera Debruçado na janela Esperando você ver Você prometeu voltar Quando o inverno chegar Pra ficar junto de mim O verão já passou O inverno começou E você onde está Үmá Sinto frio Sinto frio Sorrar meu rosto Mas frio Sentiu meu corpo Sem você Pra cá Melar Ouja a dois graus A neve está cobrindo a janela Não canso de ficar à sua espera O fogo na lareira lembrou seu calor A noite vem E o vento diz seu nome a murmurar Um disco na vitrola faz lembrar Um pouco do que foi o nosso amor Da vidraça embaçada Vejo a neve na calçada Não consigo adormecer O meu corpo não te esquece O meu dor já não aquece Essa falta de você Vejo a rua da varanda A cidade toda branca Pela neve que caiu Meu inverno e sem você É o mesmo que morrer Congelado nesse frio Hoje há dois graus A neve está cobrindo a janela Não canso de ficar à sua espera O fogo na lareira lembrou seu calor A noite vem E o vento diz seu nome a murmurar Um disco na vitrola faz lembrar Um pouco do que foi o nosso amor A dois graus A dois graus Ouvimos aí a dois graus Música incidental de Alain Aladim 30 anos de saudade 30 anos sem Aladim de Alain Aladim Ontem, ontem dia 1º de outubro Completou então 30 anos Estamos aqui um pouco recordando Através da Rádio Luz Esse grande ícone da música sertaneja Uma voz maravilhosa Vamos rodar uma música também Com Amorim e Aladim A primeira dupla que o Aladim fez Foi Amorim e Aladim Vamos procurar aqui uma dele Mas agora vamos trazer uma música Aliás, ouvimos aí também Para não esquecer Ouvimos aí Alain Aladim A bonita música da Fátima Leão Composição da Fátima Leão Ano 1989 Composição da Fátima Leão Primeira formação, né Alain Aladim O Aladim que cresceu de 1º do 10 1º do 10 de 1992 1º de outubro de 92 E eles gravaram a música da Fátima Leão Castelo de Algodão Para a criançada toda, né Castelo de Algodão E agora vamos falar em criança Vamos trazer a canção da família Alain Aladim Alain Aladim Canção da família Canção da família Alain Aladim Linda música para todas as famílias Que Deus abençoe a todas as famílias Vai pedir sangue a mim Se eu pudesse mudar este mundo Plantar esperança em cada coração Com toda certeza Com toda certeza seria possível Ver um sorriso em cada irmão Derrubar os muros, abrir as janelas Ensinar a criança a plantar uma flor Nos pecos escuros Nos pecos escuros, nas ruas, nas cenas Mostrar que é preciso cultivar o amor Quebrar as correntes do peito do homem Ver o vizinho me cumprimentar Olhar em seus olhos Olhar em seus olhos e dizer bom dia Sentir que a família não ficou pra trás Que a fé seja a luz, a esperança, a certeza E a maior riqueza, a maior riqueza E a maior riqueza, o amor e o perdão E os filhos aprendam ainda bem cedo Abraçar o inimigo como se fosse um irmão Abençoe, Senhor, a família e o lar E o pão de cada dia não deixe faltar Que o Senhor abençoe as crianças também E que os anjos do céu nos protejam, amém Quebrar as correntes do peito do homem Ver o vizinho me cumprimentar Olhar em seus olhos e dizer bom dia Sentir que a família não ficou pra trás Que a fé seja a luz, a esperança, a certeza E a maior riqueza, o amor e o perdão E os filhos aprendam ainda bem cedo Abraçar o inimigo como se fosse um irmão Abençoe, Senhor, a família e o lar E o pão de cada dia não deixe faltar Que o Senhor abençoe as crianças também E que os anjos do céu nos protejam, amém E que os anjos do céu nos protejam, amém Oh pombinha mensageira, por favor me leve agora Esta mensagem de amor vai pombinha sem demora Quem eu tanto amo na vida se cansou de me esperar Sobre hoje por notícias um outro vai se casar Como assim tão de repente ela pôde me esquecer Morrerei de amargura se isso acaso acontecer Ficarei aqui restando bebido a todo momento Já que os anjos lá do céu desfaz desse casamento Oh pombinha de garela quando chorei e sofri Embora vivo distante, mas nunca lhe esqueci Quem me espere com firmeza e não perca a esperança Eu a amo loucamente que devolva essa aliança Oh pombinha de garela quando chorei e sofri Embora vivo distante, mas nunca lhe esqueci Quem me espere com firmeza e não perca a esperança Eu a amo loucamente que devolva essa aliança Tá aí, Alain e Aladim, que música bonita, né? Música muito... Aliás, não é Alain e Aladim, não Essa aqui é Amorim e Aladim Mensagem de amor Amorim e Aladim Mensagem de amor É ano 1971 que eles gravaram A dupla que gravou um LP, né? Amorim e Aladim Em ano 1971 1971, composição Marumbi e Amorim, né? Então, o Aladim, aliás, o saudoso Aladim Completou ontem 30 anos sem ele, né? A morte dele foi uma... Ele era alérgico à anestesia de dente, né? E inflamação, inflamou o dente dele Problema de gengibre, essas coisas Jamais quem ia pensar, né? Que a pessoa faleceria de falecimento, né? Ocorria o falecimento de bucaria de dente Já pensou? Aí o Aladim teve esse falecimento aí, né? Inflamação bucal, vamos dizer assim, né? Inflamação de dente E que era alérgico à anestesia, né? E houve o falecimento Mas então, ele teve a primeira dupla Amorim e Aladim que nós rodamos aí E agora vamos trazer aqui A música linda Canção da Esperança Essa vai pra todos que Que tem esperança da vida, né? Que a esperança é a última que more É isso Vamos mandar aí pro Caliço Que tá ouvindo o programa O Neguinho O... O Vanderlei, né? O açougueiro, né? O açougueiro do Gaúcho É o falecido do Gaúcho, né? Isso Um abraço aí a todos vocês aí Daí daqui a pouquinho Vamos tocar a música pra vocês aí Alain Aladim Matar a saudade Trinta anos de saudade De Aladim, né? Completou ontem Primeiro de outubro Dois mil e vinte e dois Canção da Esperança Música muito bonita Linda demais mesmo Vamos Canção da Esperança Amanhã no orição Te vai raiar Um mundo novo Valeu, pessoal! Procurar um lugar melhor ao sol Em cada esquina Quero ouvir falar de amor Quero ver em cada lágrima Um sorriso Quando um amigo precisar Estenda a mão E braços dados Vamos abraçar o mundo Simplesmente no calor Dessa canção Valeu, pessoal! Obrigado! Obrigado, pessoal! Alain Aladim